O WhatsApp, atenção vocês dos grupos, atenção vocês do YouTube, atenção! Bota o nome aqui exclusivo, produção! Vocês estão com medo? Vocês estão com medo? Diga! Estão com medo exclusivo ao nome! Por quê? Só que tem! Nesse momento, nesse momento, Lima, Lima está na casa da família da menina que foi assassinada lá do Cabedelo. É isso, Lima! Você está aí mesmo, Lima! Bora, Lima! Boa tarde, Samuca! Boa tarde, Paraíba! É isso mesmo! Eu estou aqui na cidade de Cabedelo, aqui próximo a Beiramar, aqui da cidade de Cabedelo, Samuca. Antes de começar, eu quero deixar bem claro que há, Samuca, um grande temor aqui em Cabedelo. Aqui não está normal. Cabedelo não está normal. Então, a gente que vem fazer esse trabalho, a gente tem que deixar claro. Nós não temos nada a ver com guerra de facção. O único papel nosso é trazer a informação. Quem é de facção A, B, C, D, isso não interessa. É uma questão que a segurança pública, o governo do Estado resolve. É o nosso papel aqui. Eu quero dizer para todo mundo que está assistindo o programa, que é de facção A ou B ou C, nós aqui não entramos nessa seara. A gente somente traz a notícia. Eu digo isso, Samuca, porque há um temor fora do normal aqui em Bahia. Foi aqui em Bahia, não. Cabedelo, né? Foi pedido, inclusive, para a gente não mostrar ninguém. E a gente, de fato, vai respeitar o pedido da população, porque a gente vem aqui fazer a matéria e depois a gente vai embora. A gente, há muita gente aqui, mas infelizmente tem muita gente aqui. Em solidariedade à jovem que foi morta. Tem muita gente mesmo, parentes, amigos, vizinhos, mas a gente não pode mostrar ninguém. Foi um pedido deles e a gente, de fato, respeita. O que é que ocorre? A gente estava marcado, estava marcado aqui, para falar com exclusividade, com a mãe. Vou chamar de P, P, a mãe, para não falar o nome dela. A mãe da vítima, da jovem. Sendo que o sofrimento muito grande, a dor muito grande, ela tomou medicamentos psicotrópicos. E ela, de fato, está dormindo. De início, quando falaram que ela estava dormindo, eu achei que ela estava querendo não falar. Eu digo que ela está com medo, não quer falar, está dizendo que está dormindo. Mas, de fato, eu entrei na casa, vi ela e ela está dormindo. A gente vai entrando aqui na casa, com exclusividade. É muita dor. A gente vai mostrar a câmera para o chão, para atender as pessoas. Quero dizer que não precisa ninguém se esconder, que a gente não vai mostrar ninguém. Podem ficar normal. A gente não vai mostrar ninguém. Tem um aparente aqui que a gente não vai identificar também, porque há esse temor. Pode ficar aí de costas, tal, que a gente não vai mostrar. Fica aqui de costas, venha para cá, venha para cá de costas. Ah, está bom. Mostra. Então, a gente mostra só os pés dela, que a moça está sofrendo muito, a mãe. Muito, né? A família toda, né? Porque é uma dor... Lima. E não tem nem palavras, né? A gente só quer que seja feita de justiça. Ninguém quer nada, guerra com ninguém, só quer que seja feita de justiça, porque... Dentro da lei, na forma da lei. Na forma da lei, porque nenhum ser humano merece morrer, e principalmente morrer da forma que ela foi morta. Samuca quer falar aqui. Vamos tentar ouvir Samuca aqui. Vou colocar aqui para ouvir. Pois não, Samuca? Ô, Lima, eu quero primeiro agradecer a essa família que recebeu você. E pode ficar tranquilo, como você já transmitiu. E pede para Aron botar a câmera só nos pés, ou numa parede, numa parede que branca, ou de qualquer cor, numa parede. Ou nos pés, ou em uma parede. E eles podem ficar tranquilos, que ninguém vai mostrar, porque aqui a gente faz... A gente... Pronto, 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 só na canopla, assim, com esse símbolo aí da Arapuambande. E fica tranquilo, porque o que a gente faz, como o Lima já disse, a gente faz aqui um trabalho jornalístico. A gente não ataca ninguém, não agride ninguém. A gente faz um trabalho jornalístico. Pode continuar, Lima, agradecendo a família que lhe recebeu com toda a educação. O que está agradecendo a família que nos recebeu? Nos recebeu com muita educação, quero dizer isso, Samuca, que abriram as portas, conversaram com a gente, mas há esse medo, e eu entendo, porque a gente vem aqui fazer a matéria, depois a gente vai para as nossas casas. Eles ficam aqui, quem está aqui sabe o risco que está passando. Então, a gente não pode julgar. Como bem falei, a gente vem fazer o trabalho jornalístico. Hoje, muita dor no momento do velório. Muita, muita dor, muita comoção, porque é uma coisa, ninguém quer perder um ente querido, mas é crer em Deus, Deus colocando a mão na frente, tudo dá certo. A mãe dela está medicada, dopada, sem condições de falar. Está medicada, desde ontem foi medicada agora de novo, para ver se tem um pouco de repouso, para quando acordar, ver que a filha não está em casa, que não vai mais encontrar a filha. Ontem, inclusive, eu conversei com a mãe, e Samuca também, a gente ficou dizendo assim, ou, por que ela está tão assim, tranquila com a situação, não quer pedir justiça, de fato ela estava assim, porque ela não tinha caído a ficha ainda. Com certeza não, na verdade ainda não caiu, porque todo o tempo ela está dopada, e ainda não caiu, vai cair a realidade, quando os efeitos do medicamento passarem, ela vê que a filha dela não vai estar, mais do lado dela. Samuca quer falar mais uma vez aqui, a gente vai colocar aqui. Ô Lima, eu queria que ela dissesse, para quem está assistindo, quem era, como o nome da jovem, quem era essa jovem, quem era ela, como é que ela era, em casa, com a mãe, Tayane, Tayane, quem era Tayane, para ela dizer Tayane era uma menina assim, não é, fala para as pessoas, porque ontem tentaram denigrar a imagem, de Tayane, não é, tentaram dizer, não, porque Tayane fazia isso, era aquilo e tal, então para que as pessoas possam saber, quem era Tayane, quem era ela, como ela agia, ela era uma filha boa, como é que era ela? Samuca, Tayane, Tayane era uma filha ótima, para a família toda, não só para a mãe, para o pai, e eu vou dizer uma coisa, a gente não pode nem se prolongar mais, mas, ela era uma pessoa maravilhosa, Tayane não tinha vício, Tayane, ela não bebia, ela acabou se apaixonando, pelo acusado que está preso, em Patos, como o nosso repórter, Pablo, mostrou, ela se apaixonou por ele, e acabou tendo essa relação, assim, tóxica, pois é, e acabou, e sobre o que a mãe dele, disse com ela, que ela vivia traindo ele, com um e com o outro, no meio da rua, como era, ela era uma menina, assim, dava trabalho, nesse ponto de vista, ou não? Olha, isso eu não sei informar, mas, eu vou dizer uma coisa, quando a pessoa morre, ela não tem como se defender, então, todo mundo vai falar, o que quer falar, mas, depois que está morta, ninguém pode se defender, e tem que lembrar, que ele é o culpado, não ela. Ela é a vítima, né? Ela era uma boa filha, uma boa sobrinha, uma boa prima, uma boa irmã. Ela, era, isso, isso, pode falar que ela era, tudo isso. No sepultamento hoje, foi um desespero muito grande, para vocês da família. Está emocionada, ela está emocionada, ela se emocionou aqui, a gente respeita, está todo mundo aqui, nesse momento, Samuca, emocionado, pode ir lá para dentro, leve ela, de fato, a gente não mostrou ninguém, ela foi levada, as pessoas, é, emocionadas, revolta, uma revolta, aqui, a gente não continua, sem mostrar ninguém, a população aqui na rua, gritando, revoltada, não mostra ainda, né? As pessoas estão revoltadas, a gente vai saindo aqui, não mostra ninguém, não é? e a gente vai traz aqui para mim, muito choro aqui, Samuca, muita gente aqui mesmo, ela era muito querida, amigos e familiares, portanto, o nosso papel é esse, mostrar, atendemos o pedido, não mostramos ninguém, a gente compreende, o clima de medo, que tomou conta aqui, da cidade de Cabedelo, mas a gente fez esse trabalho, e ela disse que assim, a família disse, Samuca, que quando ela tomou remédio, ela disse, olha, eu vou querer falar com o Samuca, vocês estão me dando remédio, mas eu quero falar com o Samuca, eu quero defender a honra da minha filha, então a família disse, olha, assim que passar o efeito do medicamento, ela vai falar, ela quer falar com a TV Arapuã, a gente respeita esse momento de dor, Samuca, a gente vai continuar aqui, acompanhando, vendo se ela se recupera, para falar com a gente, mas a situação é essa, uma situação de muita dor, uma jovem, de apenas 22 anos, que foi morta com um tiro na cabeça, naturalmente, é uma dor muito grande para a família, portanto, Samuca, agradecer a nossa cinegrafista, que teve o cuidado de não mostrar ninguém, o Aron Lavô, fica contigo aí no estúdio, Samuca Duarte. É difícil, o Lima está lá, pode deixar essa foto aqui, pode cravar nela aqui, uma jovem linda, não é? Bonita, a outra foto está até mais bonita, a outra, essa foto aqui dela, está perfeita a foto, a gente vê uma menina de 22 anos, muito bonita, sabe? Muito bonita, e eu vou te falar, realmente, a família, a mãe, a mãe sofre, a mãe está sofrendo, aí, como foi dito ontem, por algumas pessoas, querendo manchar a imagem da menina, como disse a tia agora, ela está morta, ela não fala, não tem como se defender, isso é um fato, né? É um fato real, não tem como falar, o que falarem da menina, ela não tem como se defender, só tem, só resta a mãe e a família para fazer a defesa, todo mundo fala, sem mostrar, isso é respeitado, porque está com medo, o medo toma conta, é natural, a mãe já perde uma filha, da forma trágica, como perdeu, e aí, não é fácil, não é fácil, o medo é grande, e só para complementar, o suspeito acabou de ser preso na cidade de Patos, como foi trazido agora pelo repórter lá de Patos, o Pablo Luan. Atenção, atenção, atenção,